Música Meu povo, como todo mundo sabe, o Grupo Guanabara é um grande incentivador de vários tipos de arte e cultura em todo o Brasil. E é uma dessas histórias que vamos conhecer agora, através da Eric e do Luiz, que eles vão contar um pouco dessa parceria. Conta aí! A gente conta também com o apoio da Guanabara, né, que trouxe todo mundo... Pega o Guanabara e vem, né? Pega o Guanabara e vem. Adoro, meu patrocinador e amigos, família, meus amigos. Nós fazemos parte do Grupo Comédia Cearense, o grupo mais antigo do Brasil em atividades interruptas. Esse ano nós vamos completar quantos anos, Luiz? 66 anos! 66 anos! É muita história, né? É muita história e muita estrada, hein? Mas tem muita estrada pela frente ainda, né? Falando em estrada, eu quero contar aqui uma história que é a seguinte. A gente tem um projeto, né, uma peça de teatro infantil chamada Um Amor Astronômico. A gente foi apresentar em outra cidade, bem longe. A Guanabara nos atendeu rapidamente. Eles nos forneceram as passagens de ida e de volta para que essa apresentação fosse possível. E a gente só tem a agradecer, porque é graças a empresas como a Guanabara, que fomentam a arte, fomentam a cultura, que a gente agradece por fazer essa troca cultural, né, de artista. É verdade. É importante a gente hoje apoiar a cultura, porque a gente passou por vários momentos difíceis, né, nos últimos dois anos. Todo mundo sabe o motivo. E a cultura sustentou muita gente, sabe, dentro de casa. Então, acho que as pessoas perceberam que, e também os empresários, né, mas em especial aqui a Guanabara, percebe sempre, tem essa sensibilidade de saber que a cultura gera renda, gera emprego, gera alegria, entretenimento, conhecimento. Transformação. Transformação. Então, você fala, ah, o que é que a Guanabara tem a ver com tudo isso? Ela tornou possível a chegada e a saída, o retorno, a ida e a volta, para que esse projeto acontecesse. Então, foi de forma muito direta, né, num pensamento completamente inteligente da marca Guanabara, em estar ao lado da cultura, apoiando artistas, de um grupo que tem uma representatividade muito grande no Brasil. Então, Guanabara, parabéns. Parabéns e homenagem. Muito obrigado, de verdade. E vocês têm que continuar nessa filosofia. E, mais uma vez, obrigado por apoiar a cultura, a arte e nós artistas. Um beijão, Guanabara. E a gente queria agradecer a exploração da Guanabara também, que trouxe a gente para cá. Pega o Guanabara e vem. Pois é, arte, cultura e Guanabara, uma parceria de sucesso.